Por conta do lançamento de hoje do Sword and Magic Road, um jogo NFT, Freeplay to Earn, um MMORPG, muitos amigos falaram para mim, Salles, só está faltando o vídeo da Wallet, para a gente não ter dúvida. A Wallet que vai ser utilizada nesse jogo se chama Gameverse. O link vai estar na descrição, quando você clicar, vai pedir para seguir o Discord, o Twitter e vai para o site oficial da Gameverse. Chegando lá, vai te dar duas opções para você baixar pela Google Play ou pela Apple Store. Eu estou utilizando um emulador chamado LD Player 9. Instalei aqui no emulador. Qual é a coisa mais importante que você precisa ter em mente? O e-mail da sua carteira ser respectivamente o e-mail do jogo que você está jogando. Na plataforma já tinha o Blast Global e agora vai vir o lançamento do Sword and Magic Road. Então, sugiro que você crie um e-mail que você vinculou a sua conta no jogo. Feito isso, basta você aprender as funcionalidades da carteira. A principal delas, com certeza, você vai querer saber como é que saca e como é que deposita. Vamos lá. Essa aqui é a página inicial onde você identifica dois jogos. Aqui na parte inferior vai ter um botãozinho chamado Market, onde quando você clica ali em cima, você consegue observar agora a existência de Blast Global, Sword and Magic Road e alguns NFTs da própria Gameverse, porque é uma plataforma oficial. E dentro das categorias, você consegue observar diferentes tipos de NFT. Passes, itens, patches, ornamentações, personagens. Já na parte, na direita, você consegue presetar do preço mais baixo para o preço mais alto, do preço mais alto para o preço mais baixo. Ah, eu quero verificar os itens NFTs do Blast. Você vai encontrar aqui. Futuramente, você vai encontrar o do Sword and Magic Road. Quando você clicar agora no menu inferior, na parte Wallet, você vai identificar os NFTs que você possui ou não, caso você tenha participado de algum evento. Na parte superior, um pouco à direita, tem um menu chamado Tokens, onde você vai encontrar algumas stablecoins. Eu sugiro a vocês não utilizarem mais o BUSD, porque vai sair de circulação na Binance no início de 2024. Não tem por que usar. O ideal ali é o USDT. Beleza? Mas isso aí fica a critério de cada um. Vamos lá. Tem BNB, o Black, que você encontra no Blast Global, e o SWO, que é o novo token vindo aqui na plataforma. Então, eu vou clicar em USDT. Aqui você tem algumas opções, sacar ou depositar. Tanto faz. Se você fizer um saque ou um depósito, o que você tem que olhar é a blockchain que você deseja fazer o depósito ou o saque. Selecione o network. Você vai pegar um endereço, por exemplo, da rede da BSC, da BEP20. Observa que é um endereço 0x5879. É um endereço. Se você fosse tentar pegar outro endereço, sem ser o da BEP20, ah, eu quero pegar um endereço agora da rede da Tron. Observa que muda o endereço. Olha aqui acima, mudou. E o enviar errado é o que compromete a sua saúde financeira. Então, vai fazer um depósito na plataforma. Primeira coisa que você vai fazer é observar qual rede você está enviando. Ah, eu vou enviar da minha MetaMask para cá. Eu vou enviar da minha corretora para cá. Confira a rede. Uma dica que eu dou para você não ter prejuízos, ou não ter prejuízos grandes, é... Quando você fizer a sua primeira transação numa wallet nova, tenta enviar o menor valor possível. O menor valor possível. Nunca envie um saldo alto. Enviou um menor valor, caramba, o saldo chegou. Fiz o depósito corretamente. Mesmo assim, eu vou enviar de novo um valor pequeno. Sacou aquele nível de segurança? Beleza. Entendeu como funciona o depósito? O saque vai funcionar da mesma forma, galera. Não tem mistério. Você vai clicar em Withdrawal e vai selecionar qual rede você deseja. BSC, Polygon, Tron. Selecionou a rede que você deseja, vai colocar ali um endereço cujo a qual você deseja enviar e o valor. Lembrando que você tem ali 24 horas de limite de saque. Tem uma taxa que, no caso, ele está mencionando 0 SDT, que eu não coloquei nenhum valor. Então é isso. O SDT funciona dessa forma. Mas e se eu clicasse no token SWO Salles? Como que funcionaria o depósito? Clica no token. Clique em depósito. E você vai observar que é um token funcionando na rede da BSC. E aqui vai ter um endereço para você poder receber o seu SWO. Como o SWO está listado em algumas corretoras, é possível que, aonde você tenha cadastro, você tenha lá um endereço de SWO. E aí você colocaria aqui o endereço da sua SWO. E observe que, para o dia de hoje do vídeo, fala ali que o total mínimo para você poder sacar são 50 unidades. Então fica atento quanto a isso. Também tem um limite máximo de você poder sacar. Então não tem mistério para a parte do saque ou depósito dentro da plataforma. O sistema stablecoin, USDT, BNB, fica a teu critério. E o token do jogo que você está. Na parte de profile, você consegue observar seu ID, as ordens NFTs de compra que você já fez ou não, a security settings, que significa a segurança da sua wallet. E aqui você tem a sua senha que você não fornece a ninguém. Você tem um Google Authenticator. Eu recomendo você ter um Google Authenticator para potencializar a segurança da sua conta. Então, entendeu como funciona a wallet? Ela tem uma modalidade bem simples, bem transparente, onde, acredito eu, se o jogo for um sucesso, se der certo, se isso, se aquilo, o menu que você vai mais querer aprender a utilizar é o menu Market. Isso aqui você vai querer aprender a utilizar, vai querer aprender a negociar. Então o importante é e-mail da wallet igual e-mail do jogo. Fora isso, a plataforma é bem simples. Depósito de token, depósito de NFT, selecionando ali o que você deseja, você vai selecionar sempre a network. Sempre. BNB, se for BNB. Tron, se for Tron. E lembra da Cal? Menor valor possível. Tanto para saque quanto para depósito. Eu falei do depósito? Para o saque é a mesma coisa. Menor valor possível. Caramba, é a primeira vez que eu fiz. Chegou com sucesso, Salles. Morreu a dúvida. Até porque esse vídeo está sendo gravado hoje, 25 de outubro. Daqui a um mês, um mês e meio, menos ou mais, a plataforma pode ter atualização e esse vídeo necessitar de algumas correções. Tá bom? Beijo. Sabe que eu desejo um bom jogo a todos vocês. Verdadeiramente desejo que seja um sucesso. Slow down Magic Road. Mas caso não seja, você tem que entender o seguinte. Tente iniciar num jogo gratuito. Evite gastar com esperança de ter retorno. Aprenda sobre tokenização dentro do mercado da Web3 e enxergue o potencial em algum token. É melhor do que gastar no jogo e não ter o resultado do jogo. O jogo a gente começa ali com um grupo de pessoas na expectativa de farmar free. E não esqueça que nesse momento está rolando um evento aqui na Conhex, o McChange Global de Criptomoedas. Inclusive, onde é possível fazer o swap do seu USDT para cá pela Reditron com tranquilidade. Ali em cima você observa o seguinte. Exclusivo para recém-chegados. Criou uma continha nova. Está rolando o evento até o dia 8 de novembro. Grande bônus de 159 USDT. Exclusivo para iniciantes. E aqui abaixo você vai ver as regras e tarefas para poder obter esses cupons de cashback. Cada um ali vai ter um cupom. 5SDT, 3% mais 5SDT. São tarefas que você vai fazendo. Quando você clica nas regras de atividade, você vai observar todos os detalhes exclusivamente para novos usuários. Se você já possui uma conta na Conhex e deseja criar outra, não esqueça que você pode criar sem vincular os seus dados pessoais. Bem tranquilo. Até bom que aproveite esse momento de promoção. Eu vou deixar o link da Conhex aqui na descrição para vocês. Pode usar no seu navegador ou no seu celular. Fica a seu critério. Beijo!